Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engineer. Bom pessoal, nesse vídeo aqui vamos até Marte. No dia 2 de junho de 2023, ficou marcado pela primeira transmissão ao vivo da história, direto de Marte, feita pela ESA, Agência Espacial Europeia. Vamos ficar por dentro desse acontecimento e ver como tudo ocorreu. Então antes de mais nada, inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Então pessoal, vamos ver como isso ocorreu, tá? Vamos colocar aqui no nosso localizador do Space Engineer Marte, o planeta vermelho, aqui do nosso Sistema Solar. A posição de Marte, no dia 2 de junho de 2023, em relação à nossa Terra, ele está lá bem na direção da constelação Cancro, tá? Bem ali naquele ponto, a uma distância de duas unidades astronômicas de nossa Terra, tá? A posição Terra-Marte nessa data histórica, 2 de junho de 2023, olha só, a nossa Terra ali e a posição de Marte bem ali naquele ponto, tá? Então, essa foi a posição da Terra em relação à Marte no dia da transmissão. Indo até Marte, aqui, o planeta vermelho. Tirando aqui os marcadores, olha só que legal, pessoal. Repare que nesse dia, né, as luas, Phobos e Deimos, elas estavam ali entre Terra e Marte, né? Repare que Phobos e Deimos, bem no caminho ali da Terra para Marte. E foi exatamente aqui nessa posição que ocorreu essa transmissão, pessoal. Observando a localização aqui do planeta Marte em relação ao mapeamento aqui do nosso Sistema Solar, olha só. Então, aqui Marte, exatamente com as luas, Phobos e Deimos, nessa posição, nessa data, posição de Marte em relação ao nosso Sistema Solar, a posição do nosso Sol em relação a estrelas próximas, a posição do nosso Sol em relação à nossa galáxia, Via Láctea, estamos bem ali naquele ponto, e o nosso Universo observável. Então, pessoal, o que aconteceu nesta data, né? A Agência Espacial Europeia, a IESA, ela mostra imagens ao vivo do planeta, na verdade, para celebrar os 20 anos da missão espacial não tripulada Mars Express. A Agência Espacial Europeia, a IESA, né, na sexta-feira, dia 2 de junho de 2023, a partir das 13 horas, né, eles realizaram uma transmissão, as primeiras imagens ao vivo do planeta Marte para celebrar esses 20 anos da missão espacial não tripulada Mars Express. Em um comunicado, a IESA, né, ela anunciou que durante uma hora, a cada 50 segundos, novas imagens seriam enviadas diretamente da câmera de monitoramento visual, Visual Monitoring Camera, ou VMC, instalada no orbitador da agência, exatamente aqui nessa posição em relação à Marte. A maioria dessas observações e dados coletados por espaçonaves, elas são feitas durante períodos que não estão em contato direto com uma antena de estação terrestre aqui na Terra. Durante a transmissão ao vivo, de cerca de uma hora na sexta-feira, dia 2 de junho de 2023, o tempo entre as imagens a serem tiradas, né, da órbita de Marte e aparecerem na tela, né, de cerca de 18 minutos, então seria esse o intervalo aproximadamente, 18 minutos, as imagens. Serão 17 minutos para a luz viajar de Marte até a Terra em sua configuração atual e cerca de 1 minuto para passar pelos fios dos servidores no solo à espera da agência. Então, esse seria o tempo, né, 18 minutos para percorrer a luz, né, viajando de Marte até a Terra e 1 minuto ali no cabeamento, então um delay aí de cerca de 18 minutos das imagens. A agência, no entanto, ela ressaltou que nunca tentaram nada parecido antes, portanto, os tempos exatos dessa viagem, na verdade, para sinais no solo, elas permanecem até que incertos. Mas é mais ou menos esse tempo, né, cerca de 20 minutos o tempo para as imagens chegarem, né, aqui no nosso planeta Terra. Isso nunca foi tentado antes, né, então foi um grande efeito esse ocorrido no dia 2 de junho de 2023. Aqui uma comparação do planeta Marte em relação a demais planetas do nosso sistema solar, olha só, aqui o nosso Sol, aqui os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra na sequência, né, e aqui uma comparação Terra-Marte. Nossa Terra com a Lua e Marte com suas Luas Phobos e Deimos, até uma comparação das Luas Marcianas com nossa Lua, olha só. Aqui Phobos, uma das Luas de Marte, e Deimos, que é menor que Phobos, ambas ficam em órbita do planeta Marte, pessoal. Então, a primeira live da história diretamente de Marte, realizada pela Agência Espacial Europeia, no dia 2 de junho de 2023, e exatamente essa posição aqui, né, as imagens que foram realizadas pela Agência Espacial Europeia. fazendo um tour aqui pelo planeta Marte nesse dia, olha só, a posição exata, né, de Marte, olha, Monte Olímpico ali, exatamente essa posição. Muito bacana as calotas polares aqui de Marte, na extremidade. Muito bacana, hein, pessoal? Então, um feito histórico aí, no dia 2 de junho de 2023, a primeira transmissão ao vivo de Marte. Aproveitando um pouquinho aqui, indo até as Luas Phobos e Deimos, olha só. Só colocando aqui os marcadores Deimos e Phobos, pro pessoal conhecer. Olha só aqui, Deimos. Uma das Luas Marcianas. E aqui na outra ponta, indo até Phobos. Muito legal, hein, pessoal? Então, deixa um like, compartilha, para mais pessoas ficarem por dentro, né, desse efeito histórico, nesse dia 2 de junho de 2023. E aí, pessoal, será que teremos mais transmissões ao vivo, assim? Quem sabe de satélites direto de Saturno, Júpiter, aos arredores do Sistema Solar? Deixem aí nos comentários o que vocês acham disso, pessoal. Beleza? Bom, pessoal, vou finalizando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Sugestões, explorações, simulações... Deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. E se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! E se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. E se inscrevam aí no canal dos Escalaptites.